Acho que esse é exatamente aquele gentil brasileiro, né? Estamos esperando lá de fora, estamos juntos! Chegamos nesse momento ali de sofrimento, o primeiro mapa, vocês não conseguiram levar. No segundo começaram bem, eles quase deram um comeback, mas vocês conseguiram levar. E agora a gente estava aqui, abaixo, desesperado, mas, mais uma vez, vocês conseguiram levar. Como que vocês conseguem manter a calma e fazer isso acontecer? Primeiro você, cacerado. Mano, a gente está em casa, rapaziada. A gente está em casa. Os caras não vai vir na nossa casa e tirar a nossa vaga, tio. Aqui é Brasil, porra! Eu pergunto como eles fizeram isso. Isso é um estilo brasileiro. Colocam nossa cabeça em sorriso e voltam para a vitória. Eles perderam a primeira mapa e, depois disso, eles voltaram e não ganham a segunda. A gente não ganhou nada, mas agora eles estão mudando, eles tiveram a vitória, agora. Yuri! Como você está se sentindo? Ah, eu me desculpe. E o cacerado me respondeu, que todas essas pessoas, que ele está em casa, então... Eles vão... Eu me desculpe, eu me desculpe, porque eu estou tão emocionante agora. Nós estamos gritos muito. Yuri! Como que você está se sentindo agora, nesse momento, depois dessa vitória maravilhosa, depois desse comeback? Vocês estão preparados para jogar amanhã contra a Heroic? Cara, como eu disse, esse campeonato está sendo diferente para nós. O sentimento está sendo diferente. Tem algo mágico acontecendo. A gente está jogando nosso jogo jogo por jogo. Então, a gente está bem focado, está bem confiante. E hoje a gente mostrou um jogo de gente grande. E eu acho que a gente vai fazer história, a gente pode fazer história. E a gente está muito confiante para isso. E a gente, vocês estão fazendo a ajuda de vocês. E a gente está fazendo nosso trabalho. Muito obrigado a todos. Ele está dizendo que eles estão mantendo o foco, match by match, para ganhar a vitória. Ele acha que essa campeonato está diferente de eles. E eles estão se sentindo seguros para jogar amanhã contra a Heroic. Eu quero que vocês deem agora um recado para essa galera maravilhosa, que está aqui empurrando. o dia inteiro vocês, usando toda a energia deles para empurrar vocês. Meus parabéns, rapaziada. Vocês fazem toda a diferença para a gente. Vocês inspiram a gente demais. Vocês são incríveis. A gente joga por vocês. Galera, muito obrigado por isso. O que a gente está fazendo aqui é surreal. A gente nunca teve isso. E para nós é um orgulho para o jogador ter isso que vocês estão fazendo para nós. Muito obrigado mesmo. Eles dizem que eu aprecio muito a toda a gente aqui e a toda a audiência. E a gente está chorando por eles. Então, muito obrigada e até amanhã. Vamos, vamos, mulher. Vamos empurrar amanhã de novo, galera.